Olá, meus amigos do A Cidade On. A Ponte Preta venceu o CRB para 1x0, mais um gol do garoto Leonardo no final do primeiro tempo. Era aquele jogo para ganhar, não era para jogar bem. O torcedor pontepretano não está atrás de grandes partidas, de grandes exibições. Ele está muito mais preocupado com o desempenho do time e nos resultados. E a vitória foi importante, porque a rodada como um todo foi muito boa. Os concorrentes ali diretos na luta contra o rebaixamento perderam, Londrina e Brusque. A Ponte ganhou uma posição, passou o remo na classificação, vai a 42, fica a 4 acima da zona do rebaixamento e dá uma boa respirada para enfrentar o líder Botafogo quinta-feira em Campinas, no Moisés Lucarelli. Resultado importante, uma partida em que a Ponte precisava muito dos três pontos, especialmente pela condição emocional, agora faltando quatro rodadas para o encerramento. Macaca quase livre do rebaixamento. Um abraço.